Oi, gente! Eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim responder pra vocês uma booktag bem divertida, que é a politicagem literária criada pela Tami de Carve. A booktag consiste em a gente misturar elementos da política com livros, e bora então começar! Deputado Federal. Um autor que você fiscaliza cada passo dele. Redes sociais, lançamentos, etc. E essa autora, no caso, para mim, é Sophie Kinsella. Não tem jeito, sou fã mesmo, amo demais. E aí, tudo que ela publica, tudo que ela lança, tudo que ela fala, eu tô lá acompanhando. Se ela lança livro novo, eu já recebo notificação no e-mail. Aí também vejo nas redes sociais, curto e tudo mais. E é isso. Inclusive, ela acabou de anunciar livro novo, revelou a capa. E eu já tô doida pra ler. O livro saiu lá fora em outubro. Não tem previsão ainda de publicação aqui no Brasil. Record, por favor, nunca te pedi nada. Segundo item, ditadura. Um livro que, se fosse em outra época, seria censurado. Aqui, no caso, a minha escolha se deu num livro que se passa em meio a uma ditadura. E, por conta disso, eu acredito que ele seria, né, censurado. Que é o Vox. Eu adorei esse livro. Ele é uma distopia que se passa num futuro próximo. No qual as mulheres só podem falar até 100 palavras por dia. Elas andam com contadores. Se elas passam um número de palavras, elas recebem choques. E aí, a questão é que as mulheres não só podem falar, né? Elas não têm poder algum nessa sociedade, não podem trabalhar. São completamente submissas. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi, não só a leitura fluida e envolvente que ele proporcionou. Aquele livro que não dá vontade de parar de ler. Mas também a forma de como ele explica como que essa sociedade chegou a esse ponto. E é extremamente assustador ver, porque as coisas são muito próximas. Então, esse momento anterior a este momento que eles estão vivendo é extremamente próximo ao nosso momento atual. Então, eu acho que o livro se faz ainda mais necessário por conta disso tudo. A única ressalva que eu tenho em relação a esse livro é o final. Porque o final é um tanto quanto corrido. Algumas coisas não são, assim, tão bem trabalhadas. Mas não tiram mérito da leitura como um todo. E o terceiro item é aquele de um item, vários livros. Porque o tema é governador. E aí, o intuito é que, pra cada gênero preferido, um livro representante. Então, eu selecionei alguns livros aqui pra falar dos meus gêneros favoritos. O primeiro livro que eu vou falar é representar romances de um modo geral. Porque romance é o gênero que eu principalmente leio. E quando eu falo romance, eu não tô falando de história de amor. Eu tô falando de romance como gênero textual. Sinônimo de novel, que pra quem quiser saber mais, tô deixando o link aqui nos cards, no vídeo que explica a diferença entre conto, novela e romance. E aí, depois eu subdividi os livros em tipos de romance que eu mais leio. Enfim, para falar dos romances, então, de um modo geral, Se a Rua Bill falasse, do James Baldwin. Foi o primeiro livro que eu li do autor. É o livro que inspirou o filme, que concorreu a alguns Oscars no ano passado. Se eu não me engano, é o ano retrasado. Já me perdi na linha do tempo. É o quinto romance do autor. Foi publicado durante a década de 1970. É um livro que vai trazer como centro da narrativa um jovem casal, no qual o homem foi preso sendo acusado de estuprar uma mulher branca. E ele é inocente. E a mulher, então, descobrindo que está grávida, mobilizando toda a família pra poder tentar tirá-lo de lá da prisão. A narrativa do James Baldwin é extremamente sensível, poética, tem muitos elementos musicais, muita influência do blues. E é uma leitura que eu recomendo bastante pra vocês. E aí, pra falar dos tipos de romance que eu mais leio, são três, principalmente. Um deles são os thrillers, que aí eu divido entre thriller policial e psicológico. Então vão ter duas recomendações pra eles. Romances contemporâneos. E, é claro, os chiquilites. E vale dizer, eu não escolhi os meus livros favoritos de cada um desses gêneros. Eu só peguei livros de cada um deles, que eu gosto, pra poder indicar pra vocês. Pra representar os romances policiais, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, o Stig Larsson, é o primeiro livro desta trilogia. E eu vou considerar que trilogia como a trilogia escrita, de fato, pelo Stig Larsson, antes da morte dele. Depois a gente teve a série continuada, né, por outra pessoa que continuou escrevendo os livros. A partir do estilo e das histórias, e enfim. Mas, até agora, eu só li este livro da trilogia. Ainda quero muito ler os outros, porque foi realmente um dos melhores romances policiais que eu já li. O livro é extremamente complexo. Ele tem uma narrativa que é mais lenta, justamente porque a história é muito bem detalhada, é muito bem elaborada. É uma história que ela vai mesclar diferentes linhas temporais. E aqui que a gente já introduzido, então, é uma personagem extremamente importante neste meio policial, que é Lisbeth Salander. Ela é hacker, é uma personagem incrível. E, enfim, quero continuar lendo a série. Um thriller psicológico que eu gostei muito quando eu li é o Menina Boa, Menina Má. Que a gente tem a história de uma garota que ela é adotada por uma família, porque a mãe desta garota é uma assassina em série, que está presa. E a protagonista, então, que é a garota filha desta mulher, vai ter que enfrentar a mãe no tribunal. E o livro é bem daquele em que a narrativa a gente não sabe em que a gente pode confiar, a gente não sabe o que está sendo escondido ou não da gente. A gente só vai tendo, realmente, bem esse retrato mental da protagonista, a forma de como ela vai trabalhando os pensamentos dela. Foi uma leitura que me prendeu muito, que eu gostei demais de como a história foi conduzida. Para representar os romances contemporâneos, eu escolhi Pátria Chamada Amor, da Márcia Rubin, que foi também uma leitura extremamente gostosa, emocionante. É daqueles livros que a gente tem que separar, então, os nossos lencinhos. Vai trazer aqui como casal principal um capitão que vai servir em Niterói. E quando ele começa esse serviço, ele conhece uma jovem que se diferencia demais do estereótipo de mulher perfeita que ele sempre buscou nas relações dele. Só que essa relação vai ser afetada quando ele é chamado para servir no Haiti. E aí a gente vai ter essa história dividida entre momento presente e no momento futuro. Foi a partir da segunda parte da história que eu mais gostei ainda da leitura. ver os desenvolvimentos da história como um todo. É um livro que vai falar muito da questão familiar também, da questão de perdão, de erros que a gente vai cometer, de estar vulnerável perante um sentimento. Enfim, é uma leitura bastante envolvente e emocionante, como eu mencionei. E para representar os meus chiquilites queridíssimos, eu selecionei o Café da Praia, da Lucy Diamond, que foi um dos chiquilites que eu mais gostei de ler nesse ano. A gente tem aqui a história de uma mulher que herda um café na praia. E isso traz para ela a possibilidade de recomeçar a vida, de mudar drasticamente a vida que ela vinha vivendo. É uma história sobre autodescoberta, sobre autoconhecimento. É uma leitura muito gostosa, não só porque ela tem um tom divertido e por ser muito envolvente, mas também porque ela tem um senso de comunidade muito forte. E é muito gostoso a gente ver a protagonista inserida nesse meio. Enfim, foi uma leitura que eu também devorei e amei. Passando, enfim, para o próximo item, tem esquerda, um personagem que defende os direitos humanos e a igualdade social. E aqui, no caso, não consegui pensar em outra protagonista que não a protagonista de aliança, de casamento, que também foi um chiquilite que eu amei, que eu vivo recomendando para vocês, porque ele tem também uma leitura que é muito fluida, que é muito gostosa, que é muito divertida. E a protagonista aqui, ela trabalha no gabinete do prefeito da cidade onde ela mora. Ela tem um papel bastante ativo lá e ela é uma ferrenha defensora dos direitos humanos. Ela luta por projetos sociais para conseguir que o prefeito aprove e coloque em prática os projetos também que ela tem em mente. Ela tem uma história pessoal muito ligada a essa causa. É por isso também que ela defende com isso, com unhas e dentes. Enfim, foi uma protagonista que eu adorei conhecer e que, como eu mencionei, não consegui pensar em outra pessoa que não ela. Quinto item, condução coercitiva. Um autor que você gosta tanto que quase força as pessoas a conhecerem. Não consegui pensar em outra pessoa, porque é meu atual vício, Taylor Jenkins Reid, ela mesma. E é isso, e desculpa pela repetição. Sexto item, presidente. Um autor que você reconhece como autoridade em determinado gênero. E só fazendo um parênteses, né? É muito triste que esse item seja dito neste nosso momento, porque se eu for pensar em presidente no nosso atual, nunca que eu ia pensar em alguém que eu reconheço como autoridade em algum assunto, né? Mas, enfim, vamos pensar em outros momentos mais felizes em que presidentes, de fato, representavam isso. E a minha escolha, então, pra esse item foi a Toni Morrison. O único livro físico que eu tenho dela aqui é o A Origem do Outro, que é um livro que vai trazer seis ensaios sobre racismo e literatura. E eu acredito que a Toni Morrison é, então, a autoridade se a gente vai falar da presença, da representação do negro em meio à literatura. A Toni Morrison foi a primeira mulher negra a conquistar o Prêmio Nobel de Literatura. E toda a obra dela permeia esse assunto. Nesse aqui, Na Origem dos Outros, ela fala, então, de como o negro é representado em diversas obras. Ela fala da questão da representatividade do negro. Enfim, ela traz diversos temas ligados à questão do racismo, vinculada à literatura. Então, também é uma leitura extremamente recomendada. Mas o romance, né? A obra de ficção, então, da Toni Morrison, que eu li, é outro também que eu vivo falando pra vocês aqui no canal e que, infelizmente, eu li em e-book, então eu não tenho edição física pra mostrar, é o Amada. Foi um dos melhores livros que eu já li. Ele vai se passar no século XVIII, alguns anos após o fim da escravidão nos Estados Unidos. Vai trazer a história de uma ex-escrava. E é um livro que vai falar sobre os impactos da escravidão, a questão do trauma, como isso afeta a memória. É um livro muito complexo de se ler, porque ele tem uma narrativa que é extremamente fragmentada, justamente porque a gente tem essa dificuldade em expressar coisas que são, talvez, impossíveis de serem expressas. Ou porque você não se lembra dela com detalhes, ou porque é algo tão horrível de se dizer que não existem palavras pra dizer aquilo. E, ao mesmo tempo, a Toni Morrison tem uma narrativa que é tão poética, é tão sensível, que é aquele tipo de livro que faz você sofrer pelo horror daquilo que você tá lendo. E, ao mesmo tempo, aquilo é feito de uma forma extremamente bonita, porque ela tem uma forma bonita de expressar tudo aquilo. Leia, a Toni Morrison é maravilhosa. Sétimo item, delação premiada. Um autor que você leu um livro se decepcionou, mas, mesmo assim, você vai dar mais uma chance. E aqui, a minha escolha foi a Mary McFarlane, que eu li recentemente, desde o primeiro instante, que foi um livro que tinha sido muito bem recomendado pra mim, mas eu tive algumas dificuldades com a narrativa. Não foi uma leitura, assim, tão envolvente pra mim. Ela parecia uma leitura mais travada. Então, eu não sei se foi, eu não dei sorte com esse livro. Pretendo ler outros livros da autora pra, talvez, tirar essa má impressão. Porque, de um modo geral, eu gostei da história, gostei do desenvolvimento da história e do desenvolvimento dos personagens, mesmo que a narrativa tenha sido meio problemática aí durante a leitura. Oitavo item, direita. Um personagem que, por se ver superior, minoriza os outros, pois, pra ele, isso é um direito. E aí, eu não consegui pensar em outra pessoa que não a Renata, de Confidências de uma ex-popular da Rai Tavares, que é um livro jovem e adulto, que vai trazer uma garota, que ela foi expulsa da escola onde ela estudava e agora tá indo pra estudar num internato religioso, odiando os pais dela por conta disso. E ela chega lá, montada em todos os seus privilégios, porque ela é filha de pessoas extremamente ricas, achando que ela pode tudo, e fazendo com que ela tenha, então, essa aparência aí de mimadinha e tudo mais. É claro que a Renata vai passar, né, por uma grande transformação enquanto ela tá lá. Ela vai ter um grande choque de realidade, essa é a verdade. Ela vai ser tirada da bolha na qual ela vive e começar a perceber como as coisas, de fato, funcionam no Brasil e no mundo. Mas, inicialmente, ela cabe muito bem nessa descrição aqui. Gosto muito do livro, porque eu gosto muito de como a Rai Tavares tem uma linguagem que é bastante leve, que o Mo faz com que a gente se envolva na história. Ela construiu a história muito bem, né, então existem vários pontos interessantes aqui, tanto pela questão de amadurecimento da personagem, das coisas que ela vive como adolescente, como também os temas políticos, religiosos, que aparecem aqui. É um livro extremamente político nesse sentido, e eu acho ótimo que a Rai Tavares faça isso, justamente porque é voltado por um público mais novo, um público em formação, e a gente precisa dessas informações pra todas as pessoas, não só para este público. Nono item, escuta telefônica. Dois autores que, caso estivessem numa ligação, você gostaria de interceptá-la. E aqui no caso, eu pensei em duas autoras que são amigas. São duas autoras cujos livros eu sempre acho muito divertidos, elas têm uma narrativa muito leve e divertida, e esse é o fato que eu mais gosto, né, nos livros delas, que são Heloisa James e Julia Quinn. São as duas autoras de romance de época que eu mais leio livros delas, e enfim, as duas são amigas, como eu mencionei, adoraria ouvir uma conversa entre as duas, porque deve ser uma conversa bem divertida. E por fim, décimo item, impeachment. Um autor que você até já leu, mas não adianta, talvez ele possa rodar da sua estante. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu estou mais ou menos a umas 100 páginas de terminar O Iluminado. Eu estou há mais de uma semana lendo esse livro, completamente travada. Já parei, já comecei, já fui ler outras coisas, comecei outras leituras, já maratonei série, e continuar a leitura está sendo assim um tanto quanto sofrido. E não foi o meu primeiro contato com o Stephen King. Eu já li outros dois livros dele de terror, que foi A Maldição do Cigano. O primeiro livro da série da Torre Negra, Li o Pistoleiro. Depois eu descobri que eu não deveria ter lido esse livro, porque ele tem vários easter eggs de outras obras do King, então é necessário ler primeiro outras obras dele para poder ler aquele livro. Mas de qualquer maneira, a narrativa do King não é uma narrativa que funciona para mim, não consegue me cativar, não consegue fazer com que eu entre nas leituras. E eu cheguei à conclusão agora, lendo esse aqui, que não adianta eu forçar. Eu já li também o Sobre a Escrita dele, que foi o livro dele que eu mais gostei, é um livro de não-ficção. E eu também comecei a ler Quatro Estações, que é uma antologia com quatro novelas. Eu li a primeira novela, que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade, eu adorei. Como é uma narrativa que não é de terror, talvez tenha funcionado melhor por isso. Mas aí quando chegou na segunda novela, que também deu origem a um filme, que agora eu esqueci o nome, não fluiu. Eu já fiquei anos tentando ler, tentando chegar... Já cheguei até quase o final e não consegui terminar de ler. Então, de fato, é uma narrativa que não me prende, sendo terror ou não, e eu não vou ficar me forçando a ler um autor que não tá funcionando, sendo que tem tanta coisa por aí que eu quero ler, não é mesmo? Foi isso, gente. Deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam da tag, dos livros que eu mencionei, quais livros vocês escolheriam pra cada um desses itens. Não deixem de passar no canal da Tami pra conferir as respostas dela e ver a tag original. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanhe nas demais redes sociais, que a gente tá um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.